Se o Senhor não dá a seguir, seja feito até o fim. Chama a região, vou pregar, em terra, filho, ou alto, lá. Se o Senhor não dá a seguir, seja feito até o fim. Se o Senhor não dá a seguir, seja feito até o fim. Se o Senhor não dá a seguir, seja feito até o fim. Música Eles pensaram que, que fariam me voar? A glória é crescada e a visulação é leve e já vai passar. Tudo que acontece a mim vai acontecer, meu Senhor. Seja conhecido, mas vale a vida e a vida e a vida. Música 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 Música